. 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 Na perna, aí, não deixa ele ajeitar essa pegada na perna. Aí, boa! 3x30, Ronaldo. 2x2, boa vantagem para ele. Aí, troca o patalho. Vou fazer uma vantagem aqui pelo menos. Agora vai! A gente tá fazendo pra fora, a gente tá fazendo pra fora. Sebaixo dele, vai, 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 vai! 2x2, boa, boa, sobe, sobe. Botei a pegada, botei a pegada, botei a pegada. Botei a pegada. Boa! Acelera! 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 Não para! Não para! Não para! Não para! Vamos, vamos! Boa lá! Boa! Boa! Vamos, vamos! Vem! Vem! Vem, vem! 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 Atenção, atenção! Vem! Vem! Veio dentro! Vem! Vem! Obrigado. 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 Manter a manga. 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 10 segundos agora. Pode pegar as duas mangas de novo. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Boa. Boa, Mauro. Boa. Boa, Mauro.